Olá mamães e papás, eu estou aqui embalando a comida de Tomás e Yamila e eu resolvi passar aqui para compartilhar com vocês sobre a alimentação de Tomás e Yamila que muitas e muitas de vocês me perguntam, tem dúvida e tudo mais então eu quis passar aqui para compartilhar com vocês sobre como eu embalo a comida de Tomás e Yamila esse embalo que eu vou fazer aqui, a embalagem que eu vou fazer aqui agora é bem improvisada porque geralmente eu uso umas sacolinhas que se chamam Ziploc não sei se vocês conhecem essas sacolinhas, me fala aí se vocês conhecem mas aqui onde eu estou agora não achei de jeito nenhum então estou usando aqui umas sacolinhas improvisadas porque como eu falei para vocês, a gente vai embora aqui da serra eu fiz uma enquete aí que eu perguntei para vocês o que vocês acham vocês acham que eu vou para a serra ou para a praia? a gente vai para o litoral aqui do Rio de Janeiro então a gente vai para a praia, sim, aí está o Tomás depois vou mostrar para vocês então como a gente vai viajar agora na quinta-feira que a gente vai embora eu quis aqui já de uma vez embalar a comidinha de Tomás e Yamila para a gente se preparar, né? já deixar as comidinhas prontas porque a gente vai chegar lá eu vou conhecer os mercados, vou pesquisar valores como eu já falei para vocês uma das vantagens da alimentação natural é que você escolha o cardápio, né? você procura, dependendo do seu orçamento, o que você vai oferecer por exemplo, na cidade que a gente está aqui agora a carne de boi é muito... é barata não é assim muito barata, mas é barata é muito mais barata que na cidade do Rio de Janeiro então aqui dá para dar mais carne de boi lá no Rio de Janeiro é muito caro então oferecer mais carne suína que a carne suína é excelente por exemplo, o filé suino e é muito mais barato mas bom, então como a gente vai se mudar eu resolvi aqui fazer a comidinha de Tomás e Yamila embalar e tudo para depois eu chegar lá e pesquisar os valores e tudo mais ok? nesse cardápio, não sei se vocês vieram aí os stories de amanhã ah, mas antes de começar a compartilhar isso com vocês eu queria agradecer muito, muito, muito todas as mensagens de carinho que vocês me deixaram aí pelo meu aniversário, hoje é meu aniversário muito obrigada, mamãe e papai eu fico muito feliz de ver o carinho de vocês todas as mensagens, estou linda, estou respondendo aos poucos obrigada, agradeço muito e bom, vamos lá eu vou usar essa sacolinha que é uma sacola normal, né? para colocar a comidinha de Tomás e Yamila como eu já compartilhei com vocês, é muito importante que você pese a comida de acordo com o peso e idade do seu cachorro não, Matheus, eu sou mexicana chilena, não, eu sou mexicana aqui ai, obrigada, mamãe e papai, estou linda agora que comecei a ler aqui as mensagens eu não tinha lido, não apareciam para mim então, obrigada pelo carinho de vocês muito obrigada então, aqui, é muito importante, a alimentação natural é tudo, tudo de bom, mas precisa ser oferecida de forma correta e balanceada, não adianta você oferecer uma alimentação natural se você não oferecer conforme o peso e idade do seu cachorro, né? porque cada cachorro tem uma necessidade e é muito chatinho, mamãe é muito chatinho, eu passei por muitas coisas com o Tomás para ele se alimentar assim eu passei por várias razões, várias, várias eu ofereci várias razões e ele não aceitava de jeito nenhum inclusive uma vez, nesse meu desespero de ele querer comer, né? porque imagina me conta aqui quantos de vocês já passaram por isso, né? ver o seu cachorro o dia todo sem comer se alimentar só a noite porque ele já estava morto de fome assim era desesperador aí eu comprei um sachê um misturei com a razão pelo amor de Deus e, gente, ele passou muito mal assim, ele teve cocô com sangue, diarreia foi assim sinistro eu tive que correr para o veterinário porque eu falei assim a gente sabe que as principais doenças, né? graves vem acompanhadas de cocô com sangue e ele começou a fazer cocô com sangue e eu falei meu Deus, ele vai morrer eu fiquei desesperadíssima, sim mas não foi uma infecção no estômago por isso ele estava fazendo por causa do sachê e, bom ao final eu decidi mudar mudar de dieta porque ele não aguantava mais essa situação, né? e, bom tenta trocar de marca e de sabor de razão, né? porque eu sei que muitos de vocês não têm tempo para cozinhar a vida é corrida e tudo mais então tenta mudar de marca e de sabor, né? que às vezes ele pode ficar enjoado do sabor mas também, olha como seu cachorro já tem seis meses pode ser que ele esteja trocando de dentes por isso que também não come porque quando eles mudam de dentes, né? eles podem ficar com falta de apetite então pode ser que seja isso mas se você não quiser trocar de dieta então te recomendo trocar de sabor ou de marca que me perguntam assim Aiva, não posso misturar ração com alimentos naturais? então, mamãe e papai assim, não é que seja não é recomendável porque que não é recomendável você misturar ração com alimentos naturais uma porque a ração teoricamente já é um alimento balanceado ele já tem tudo o que seu cachorro precisa então, se você adicionar um alimento na ração a alimentação vai ficar desbalanceada, né? já não vai ser uma alimentação balanceada porque ela já tem o que seu cachorro precisa aí pode acontecer que comece com problemas como obesidade por exemplo por ele estar recebendo comida a mais nutrientes a mais e tudo mais, né? por isso que eu não recomendo misturar ração com alimentos naturais e outra coisa a alimentação natural e a ração tem um processo de digestão diferente a alimentação natural se digeram muito mais rápido que a ração então, nesse processo de digestão pode acontecer problemas estomacais, né? como gases, desconforto e tudo mais então, não é recomendável oferecer misturar a ração com os alimentos naturais isso não é algo bom de se fazer mas, se você se o cachorro não quiser comer de jeito nenhum e você está desesperado e não consegue trocar de alimentação e você pensa em misturar um alimento natural com a ração então, te recomendo que não é recomendável misturar proteína uma proteína com a ração carboidrato não evito adicionar carboidratos na ração porque a ração já tem muito carboidrato e cais, lembre-se disso cais são carnívoros então, eles precisam mais de proteína do que qualquer outro alimento ok? podem comer peixe sim o peixe é ótimo é muito bom o peixe pode dar ração a N mamãe, assim não vejo nenhum benefício você intercalar ração com a N até porque se você decidir dar ração a N você vai ter que suplementar sim ou sim então e se você já vai ter o trabalho de cozinhar o ideal é melhor é oferecer só a N vai trazer muito benefício você vai gostar muito né? os suplementos são muito importantes eu vou embalar aqui a comidinha de Tomás e Yamila que eu já comecei a falar falar, falar mas assim tem alguns suplementos que você pode congelar e outros não o suplemento polivitamínico que eu ofereço é esse aqui né? o Food Dog da Botaforma P mamães e papais esse suplemento aqui é só para cães que se alimentam de alimentação natural se o cachorro come ração não precisa oferecer um polivitamínico mas por exemplo você pode oferecer algum outro suplemento como ômega 3 esse aqui cães que come ração podem comer ômega 3 e ômega 3 é ótimo é ótimo para a pele para a pele para os olhos então se você quiser pode oferecer ômega 3 esse aqui é de 500mg que é o ideal para um cão de porte pequena né? então é muito bom você oferecer ômega 3 que vai trazer muitos benefícios para a saúde do seu cachorrinho tá bom? hum hum eu estou lendo aqui vamos lá vamos lá então o que que eu faço para pesar para a comida de Tomás e Jamila eu divido por categorias né? que são os carboidratos os vegetais as vísceras e as proteínas eles comem 65 eles comem 130 por dia mas eu divido em uma refeição entendeu? essa quantidade que eles comem em total eu divido em duas refeições ou seja eles comem em uma refeição 65 gramas de proteína 52 de vegetais 52 de carboidratos e 9 de vísceras então hum eu divido aqui né? eu tenho aqui a a proteína eu tenho aqui a balança mamãs e papás que oferecem alimentação natural precisam de uma balança sim sim ou sim precisam pesar os alimentos ok? eu estou lendo aqui que uma mamãe falou assim que eu não tenho tempo de cozinhar alimentação natural mamãe assim o ideal se você realmente quiser oferecer alimentação natural e o impedimento for o tempo o ideal é você pegar um dia umas 2 horas 12 dias no máximo e cozinhar para vários dias eu costumo cozinhar para uns 15 dias para os pôs na geladera e congelar isso facilita muito tempo ok? então eu uso aqui a balança e eu peso a comida né? então ela é como 65 gramas e eu vou pesando assim todas as marmitinhas dela né? para estarem assim balanceadas e depois é só colocar no freezer né? e descongelar não tem assim muito misterio em cozinhar porque a comida para eles deve ser sem sal e sem temperos né? uma outra coisa me pergunta ai Ivana mas você oferece sal oferece mas o sal entra como um suplemento dentro da alimentação natural e seria um mineral só que se coloca na hora de servir a refeição não para cozinhar ou seja não se coloca para cozinhar nesse caso a comida de Tomás e Yamila vai ser esse cardápio de essa semana né? vai ser arroz integral abobrinha e cenoura ralada patinho moído e o fígado de boi aqui ok? vai ser esse o cardápio de Tomás e Yamila então eu peço aqui tudo certinho já pecei e eu começo a embalar tudo tudo e congelar e assim mamães e papais outra coisa que me perguntam muito ai Ivana mas eu preciso consultar um nutricionista para oferecer alimentação natural se seu cachorro tiver um problema de saúde qualquer problema de saúde você precisa consultar um nutricionista sim porque ele provavelmente vai ter restrição a certos alimentos cachorros que tem um problema de saúde não podem comer todos os alimentos por exemplo um cão que tem gastrite e não pode comer brócolis porque o brócolis não é bom para os cães que comen gastrite ele contém uma sustância que nos brócolis que não é bom para esses cães que comem gastrite então por isso que é importante que você consulte um nutricionista se o cachorro tiver um problema de saúde mas se o cachorro for saudável ele estiver 100% saudável você pode introducir alimentação natural só se for de forma correta e balanceada mamães e papães e para isso é preciso estudar para você aprender e me perguntaram como muitas de vocês sabem eu tenho o ebook de introdução alimentação natural eu não ensino eu não vou prescribir nenhuma receita para vocês o que eu vou ensinar é você cozinhar para o seu cachorro de forma correta e balanceada isso que é conforme o peso o seu cachorro quais suplementos deve oferecer e a dosagem quais alimentos ele pode comer para um cão saudável e como cozinhar como fazer a transição como embalar congelar e muito mais então você já sabe no ebook você aprender isso mas agora tem mamães e papães como hoje é meu aniversário eu estou comemorando aqui com vocês no curso de o Shih Tzu tem um módulo só de alimentação natural nesse módulo são videoaulas ebook ou seja tem o ebook de alimentação natural mas as videoaulas e aí eu te ensino o mesmo mas na prática é muito legal ele está agora com 20% de desconto só até hoje então quem quiser aí alimentação natural adestramento aprender a educar o seu cachorro aprender a cuidar da pelagem o curso de o Shih Tzu é para você e está com desconto é só usar o cupom IVANA20 com dois n's eu vou depois colocar aqui para vocês que é muito bom vale muito a pena como sempre falo para vocês conhecimento é tudo se você tiver conhecimento você pode fazer o que quiser não pode prevenir problemas de saúde de comportamento até mesmo agir né eu queria que eu nem comecei só a ração ai mamãe é mamãe eu te compreendo a vida é muito corrida e às vezes é mais fácil para não na verdade a ração foi criada para facilitar a nossa vida né não é porque seja o alimento como o mais adequado para eles porque eles são carnívoros mas mamãe tenta trocar de sabor de marca assim quando um canzinho não quer comer alimentação de ração né você não pode trocar de alimentação natural não tem tempo não quer ou qual for o motivo o ideal é um você trocar de marca depois você trocar de sabor né porque eles ficam enxuados imagina você comendo pizza a vida toda no almoço jantar café da manhã você vai enxuar né o mesmo acontece com eles então por isso que é bom você estar mudando além de que o Shitz é um cachorro muito assim especial né ele é um cachorro de paladar muito exigente assim eu tive uns outros cachorros né por exemplo o Chihuahua gente ele não era assim não o Shitz realmente é um um cachorro de paladar exigente mesmo então isso não ajuda também não né mamãs e papais eu continuo aqui embalando a comidinha da Tomás e Jamila né que vai ficar tudo pronto para a gente viajar eu vou compartilhar muitas dicas com você sobre a praia ai mamãe ainda não 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 ofereci língua de vaca não mamãe a razão natural é menos pior que a razão tradicional oh mamãe vamos pensar o seguinte na verdade não existe uma razão natural tudo isso em marketing porque algo natural não tem não passa por um processo né de como posso falar não não passa por um processo de de conservar né então uma razão natural dura quanto tempo anos né com o simples fato dela já durar anos já não é natural só é só marketing é o marketing das razões então não existe o que que eu recomendo para você que oferece razão e que não pode trocar o que eu te recomendo é ler o rótulo da razão você tem que ler o que seu cachorro está comendo aí o que que você vai procurar porque que vou ler Ivana porque na hora de você ler você vai ver o que que contém a razão né então o que que você tem que evitar milho soja né esses são os principais ingredientes que causam alergia em cães o milho e a soja transgênicos não são nada saudáveis para nosso cachorrinho conservantes como o BHT né que também não é bom né não é à toa que cada vez vemos mais casos de câncer e tudo mais então se se você quiser escolher a melhor razão procure que o principal ingrediente seja a proteína mas a proteína específica tipo proteína de frango proteína de boi né não que fale proteína de animais porque isso quer dizer que não é proteína em si tá bom então mamães e papás ai nossa mamãe não tadinho mamãe troca de então veterinário Nicky falou que eu tinha que deixar razão e ele ai mamãe eu não acho uma estratégia boa eu acho que você poderia trocar de sabor você já trocou de sabor e ver se ele aceita melhor né se ele vai comer melhor porque deixar assim assim sem comer o cachorro de todo eu não acho legal essa estratégia não mamãe tenta trocar de sabor de razão que ele se enjou a mesma ai mamãe é muito complicado mas olha isso e se não mamãe avalia a possibilidade de mudar de dieta isso é muito bom porque lembre-se quem são que comem assim como a gente quem são que comem também ok o que fazer para eles comer de parar fezes mamães e papai na próxima live o que vocês acham vai ser só sobre coprofagia eu não sei se já contei para vocês mas eu já comi cocô sim pode se o lugar onde eles estiverem não estiverem limpos o que que elas fazem elas comem o cocô para deixar o niño limpo e os filhotes aprendem da mãe e eles comem cocô por isso por isso por isso esse poderia ser um motivo outro motivo poderia ser que você briga com ele quando ele come o cocô você dar atenção a esse ato é como falar muito bem menino come cocô isso aí é o que eu quero então não devemos brigar com eles por esse ato porque você vai estar incentivando seu cachorro a comer o cocô né outro motivo poderia ser uma alimentação pobre nutrientes que a alimentação não seja boa ou que você não esteja alimentando seu cachorro às vezes necessário né porque por exemplo filhotes devem de comer mais vezes que um cachorro adulto isso pode ser outra coisa pelo qual ele come cocô então é isso mamãe você tem que identificar o porquê e depois dar uma solução você falou aqui que a mãe também comeia cocô né pode ser que ele tenha aprendido da mãe a comer cocô né aí você tem que aplicar uma série de técnicas né para ensinar ele a não comer cocô né principalmente ele dar atenção a esse ato dele a comer cocô você não por exemplo eu recebo muitas mensagens aí de mamães de anos e vão ouvir que ele comeu cocô eu peguei logo na hora levei no banheiro escover os dentes porque ai que não eu não sei que isso é dar atenção né isso é dar atenção ao ato dele comer cocô tu não pode fazer isso infelizmente temos que respirar fundo e deixar esse hábito para lá mamãe as feces com alimentação natural saem mais reducidas e com menos odor por não conter fibras grosseiras então as feces praticamente saem mais reducidas e menos odor inclusive isso foi algo que ajudou muito a Jamila parar de comer cocô porque as feces com razão saem com um cheiro muito mais forte né então esse cheiro fica atrativo para eles aí eles vão comer cocô então alimentação natural ajudou muito para Jamila parar de comer cocô nada mamãe inclusive no curso jedoshitsu tem uma aula só de coprofagia administrada por Dr. Fernando tá bom se você quiser vale muito a pena porque você não só vai aprender isso né porque muitos desses problemas de coprofagia mordidas em excesso no lugar errado né bom são por a gente não conhece como funciona a mente do cachorro né então no curso jedoshitsu você tem uma aula só de psicologia canina onde você vai aprender como que funciona a mente do seu cachorro você vai aprender a identificar o que seu cachorro está tentando dizer né para você evitar ou corrigir qualquer problema de comportamento ok porque eles passam por diferentes etapas de